O alemão, alemão, tu lembra quando tu chegou o que falavam, porque tu lia, né, a rede social, né? Ah, eu dava uma olhadinha. Tu foi na publicação que o Inter fez quando anunciou teu nome, pra ver o que os caras postaram? Cara, ali teve um misto, entendeu, do pessoal que assistiu o gauchão. Que nem esse cara que me mandou. Isso, exatamente. Esse gremista aí que te mandou. E teve o pessoal que, pô, é o Inter, contratou o alemão, quem que é o alemão? Onde que o alemão jogou? Então teve esses dois e hoje em dia é muito comum tu expressar a tua opinião. Se hoje tu falar que tu não quer falar de uma coisa, tu é julgado. Então, ah, o alemão contratou o alemão, tô com tempo aqui, vou comentar ali uma coisa aqui, né? Sim, né? Não, o cara tá, assim, sei lá, cagando no banheiro. E tá com o celular na mão, você quer saber, eu vou dizer que eu achei uma meia. Alemão é perna de pau, isso aí. É, e aí foda-se, é. Não sabe nem quem é. Eu quero ver se eu acho aqui, meu, isso aqui pra nós. Deixa eu ver, te anunciaram como alemão ou como Alexandre? Tu sabe, tu te lembra? Acho que Alexandre é alemão. Tipo, na camisa tá alemão, né? Mas não, acho que... Alexandre é alemão. Eu vou olhar aqui e ver se eu consigo achar o dia que tu foi... Ah, anunciado? É. Ah, tu tem que ir no perfil do Inter, eu acho. Então, eu tô... É, não, é que eu botei na busca. Ó, bem-vindo alemão, achei. Ai, meu Deus. Não, mas não é do Inter. Ai, não é do Inter, pô. Ó, 18 do 3. Nós vamos achar aqui, mas vai falando alemão, vamos lá. Aí, então, tu li as coisas. É, tipo, mas também não ficava muito tempo nisso, porque isso aí não ia mudar em nada. Não agrega nada. Não agrega nada, então... Não agrega nada. Eu sabia que isso ia acontecer, mas que, bom, eu cheguei ali por algum motivo, então... E daí, tipo, tinha muita gente também me protegendo, algumas pessoas falando, pô, pelo que ele mostrou no gauchão e pelo que... é uma aposta ok. Que vale a pena. Que vale a pena do Inter, vamos ver, vamos dar tempo. Então, tu veio como em definitivo, foi empréstimo. Aí eu assinei dois anos com o Inter, o Avai ficou com 30%. E ainda o Havaí, eu acho que tem um jogo... É, eu acho que tu tá valendo uma graninha boa, né? Ah, daí eu não... Não, não sei quanto tu tem. O Valuation, o Valuation. É, o Valuation, eu quero ver no Transfer Market aqui, quanto é que tá. O Valuation. É, tu, tu, PH, que tu já tá mais veterano. O PH já olha o alemão como assim, ó, daqui a pouco eu vou começar a dar uma assessoria aqui, pô, amigo. Quanto é que tu, quanto é que tu, quanto é que tu foi trazido por empréstimo? Quanto é que era o passe fixado, o valor, isso tu não sabe. Ah, tu já veio definitivo, achei que tu já vindo emprestado, compacto. Ficou 30% pro Havaí, mas... Cuidado que esses números aí que o presidente vai te pegar. Não dá pra... Tá, e quando tu fez uns gols assim, furiosos, velho, no início ali. Sim. É, eu comecei, eu fiz o meu primeiro gol na despedida do Alessandro, que ficou bem marcado, né? Contra o Fortaleza, né? Isso, no meu quarto jogo. Eu tava secando, tá? Só pra te avisar. Quase deu certo. Normal. E aí... Daí a gente vai jogar contra o Fluminense. Lá que também eu entro no jogo, daí entro no intervalo. Tá, tu entra muito bem nesse aí. Entro muito bem no jogo. Não, o que tu foi muito bem é o da Sul-Americana, Kelly. Com o Medellín? Com o Medellín. Porque tu dá uma passada, o cara vai... Vai na passada do Denilson e eu chuto cruzado. Essa aí tu foi muito bem. É, então foi assim, foi três gols assim... Muito na sequência. É, o da Alessandro que marcou muito, tipo, a despedida do homem. Então, tipo, foi uma coisa... Tu conseguiu jogar com o homem, né, Tchê? Eu joguei... Não, nesse jogo eu não joguei. Eu joguei contra... Ele jogou o Airenha, que ele voltou, que ele tava lesionado. Daí eu joguei com ele, que eu e ele entramos no campo. E daí, contra o Fortaleza, ele já tinha saído, já. Mas joguei contra o Guarinha, mas... Ah, no Fortaleza ele já tinha saído. Isso, já tinha saído. Contribuiu pra ele ter... Sim, mas foi tu que fez... É. Mas foi tu que fez o Inter ganhar aquele jogo ali, né, Tchê? Isso, exatamente. Então foi uma sensação... Despedida dele, gol de vitória. É, gol de vitória. E o gol dele não tem o gol da vitória. E aí, o Beira Rio tava lotado, então, foi um gol muito especial. Eu tava na arquibancada. Tu tava na arquibancada nesse jogo? Eu tava, foi no segundo jogo. De gol, tô olhando uns gols teus aqui, ó, que o Inter posta. Não, é, uns gols de rompedor, velho. Uns golzinhos chatos, cara. Não, não, tu vai bem, meu. Não, ele vai bem, ele vai bem. Tu não escutou o gremista, meu? É, não escutei, cara. Porra, eu devia ter... Eu devia ter dito lá. Aí tu ia estar lá junto conosco pra subir lá. Que cagada que eu fiz. Eu devia ter dito lá junto conosco pra ir 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 lá junto conosco pra